Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo do nosso modo carreira com a equipe do Brasil, rapaziada, rumo ao Epta, porque o Exegente já ganhou aí em 2024, estamos aqui no ano de 2030, tentando ganhar aqui a segunda Copa do Mundo consecutiva, mas pra isso a gente primeiro tem que se classificar pra Copa do Mundo, obviamente, né? Estamos quase ganhando aqui a divisão lendária, estamos com 33 pontos, 100% de aproveitamento, fizemos aí 34 gols, mas não somos a melhor defesa da competição, a melhor defesa da competição é simplesmente o Chelsea, cara. Olha essas estatísticas aqui do Chelsea, os caras só tomaram 6 gols na competição e fizeram apenas 11 gols, tiveram 11 jogos, fizeram 11 gols, ou seja, eles ganham praticamente todos os jogos de 1 a 0. E olha só, rapaziada, aqui na zona do rebaixamento nós temos o Athletic Bilbao, que inclusive tá classificado na Copa Diamante, né? Assim como a equipe do Tottenham, duas equipes aqui que na Copa vai se saindo muito bem. Temos a Juventus também aqui, o Athletic Bilbao tá com 8 pontos, a Juventus com 7, esses aqui ainda dá pra competir aqui pra tentar sair da zona do rebaixamento, já o Tottenham é muito difícil, cara. Não ganhou nenhuma partida aqui, em 11 jogos na divisão lendária, eu já daria o Tottenham como rebaixado, rapaziada. Só um milagre pra salvar o Tottenham. No jogo de hoje, vamos enfrentar aqui a equipe do Rayo Valecano pelas oitavas de final da Copa Desafio Global, vamos aí pra partida. Lembrando que a artilharia aqui da Copa Desafio Global, por enquanto, tá aqui com o Zine do Granada com 5 gols no total. Vamos aí pro jogo. Vamos lá pra partida, o Granada, o Granada não, o Rayo Valecano tá vindo aqui no 4-2-3-1. Até que tá com uma equipe aí um pouco mais forte do que eu achei que estaria, né? Achei que seria uma equipe full comum, mas não, tem vários jogadores raros ali, a equipe do Rayo Valecano. Vamos já lançar essa bola aqui no PP. Ó o Murilo, boa bola aqui no Martinelli, o goleirão tá adiantado, vai tentar o chute dali. Ó o passe ali no Bremer, tocando ali pro David Neres. Ó o Paquetá, dá pra chutar daí, Paquetá. Dá pra chutar daí. Fez a jogada ali com o Marcos Leonardo, boa jogada, Martinelli já recebe, invade a área, levantou pro Rodrigo de cabeça, mandou pra fora. Bora, boa jogada aí da seleção brasileira, só faltou pontaria ali na cabeçada do Rodrigo. Ó o Gabriel Magalhães ali na marcação, que isso, tira daí Bremer, tira daí Bremer, o chute ali nas mãos do Alice. Aumento. Gabriel Magalhães afasta dali, bola fica aqui no Marcos Leonardo. Boa bola no Gabriel Martinelli, é só fazer daí Gabriel, bateu mal demais. A seleção brasileira parece que não treina a finalização, hein. Os caras tão muito ruim finalizando. Boa bola aqui no Paquetá. Marcos Leonardo vai tentar o chute daí, chutou em cima ali do goleiro. Antes disso tem prorrogação. Bom passe ali no Gabriel Martinelli. Tentar ali o levantamento, a bola fica com o Raio Valecano. Paquetá. Boa bola pro Pepe. Vai tentar o chute daí, Pepe pegou o goleiro. Na melhor oportunidade do Brasil no jogo. Um belo chute do Pepe, quase, quase encobre o goleiro. Passe aqui de novo no Pepe, olha o chute. Pra mais uma defesa. O Murilo tá lesionado, mano. Se lesionou sozinho. Vamos lá, tem jogador ali do outro lado, mas já foram marcar ele. Tem aqui o Pepe novamente. Boa bola nele. Botou na frente, cruza essa bola. Pepe levantou o Marcos Leonardo, perdeu. Olha o Paquetá, pegou o goleiro de novo. Essa bola não entra. Como o Marcos Leonardo também perdeu esse gol, eu não sei, mano. Vambora, Cavalaria vem pra campo. Entrando aí Vini Júnior, Gabriel Jesus, Rafinha. Bora com o Militão pra cruzar esse escanteio aí. Capricha, garoto. Lá vem o levantamento no Gabriel Magalhães. Tá lá dentro. Abre o placar do jogo, Gabriel Magalhães. 1 a 0, um lindo cabeceio. Indefensável pro goleirão. A gente não marcou impedimento, geralmente ele marca. Vambora, Vini. Primeira participação dele aí no jogo. Gabriel Jesus, já mata no peito. Bota na frente ali na velocidade. Deu tapa pro Vini. Vai cruzar essa bola na área. Olha o Rafinha de cabeça. Ele perdeu, cara. Eu não acredito, mano. Ah, na marca do pênalti, o cabeceio do Rafinha foi horroroso, cara. Era só fazer o gol. Bom, passe aqui no Vini. Lá vai ele. Na velocidade. Cara a cara com o goleirão. Bateu, é dele. Vinícius Júnior. Ele quer recuperar a titularidade. Rapaz, achei a cabeça ali do Vinícius Júnior meio quadrada, hein. Recupera ali a bola o Vini. Tocando aqui pro Gabriel Martinelli. Martinelli pro Jesus. Jesus, Jesus pro Vini. Lá vem Vini. Cortou a marcação pra batida. Pra boa defesa ali do goleirão. Mais um escanteio aqui. Vai ser o último lance do jogo. Vini Júnior ali na cobrança do escanteio. Vai levantar, capricha aí nesse cruzamento. Olha o Bremer de cabeça mandou pra fora. Só tiro de meta. Vai terminar aí o jogo. Vamos ver quem vai ser eleito o homem da partida, né. Quem será, rapaziada? Será que é o Vini? E foi aí o Gabriel Magalhães eleito o homem da partida. Bom, galera, aqui na janela de transferências nós não temos nenhum brasileiro aqui pra estar convocando. Caramba, olha só as stats do Ardiprose, mano. Que isso. Ele é meia central aqui no jogo. O cara tem 80 de chute, 90 de vigor. A mesma entrada aqui que o Luka Modric, né. E a força também bem parecida. O Modric acho que tem 68 de força. Bom, tivemos aqui o Murilo lesionado. Já no baixo aqui tem o Emerson Royal lesionado, rapaziada. Agora a gente tem também o Murilo lesionado. Olha só. Murilo sofreu uma luxação no tendão e ficará de fora por um jogo. Pelo menos já vai voltar no próximo jogo, né. E agora, rapaziada? Vou ter que improvisar alguém na lateral aqui, cara. E agora? Joelinton, Bruno Guimarães. A gente pode colocar o Bruno Guimarães. Eu acho que de zagueiro, né. Bruno Guimarães já foi volante. Acho que a gente pode colocar ele aqui de zagueiro. Improvisar também aqui o Gabriel Magalhães de lateral, rapaziada. É o jeito. É o jeito. Não tem o que fazer. A gente já tá sem defensor aqui. Porque o Emerson Royal tá lesionado. E agora o Murilo lesionado. Não tem o que fazer, né. Então vamos aí pro próximo jogo agora. O jogo vai ser contra a equipe aqui do Paris Saint-Germain, rapaziada. PSG aqui que tá sem o Mbappé. Tá atualizado aqui o jogo. 100% atualizado. O Mbappé já vazou aqui do Paris Saint-Germain. Só não faço ideia de onde que o Mbappé esteja atuando aqui no jogo, né. Acho que é no... Eu acho que eu já enfrentei o Mbappé, rapaziada. Eu só não lembro agora qual clube. Se alguém lembra, deixa aqui embaixo nos comentários. Olha só. O PSG tá aqui com o Saka Dembélé e o Gonçalo Ramos. É, de contratações aqui no PSG só o Saka mesmo, né. Porque o resto tudo aqui é full PSG mesmo ali na vida real. Então vamos aí pro jogo contra a equipe do Paris Saint-Germain. Pode ser o jogo do título, rapaziada. Precisamos ganhar essa partida aqui e torcer ali para a equipe do Barcelona perder ou empatar o jogo deles aí. Que vai ser contra a equipe. Cadê? Vai ser aqui contra o Villarreal. Nossa, vai ser jogão, mano. Villarreal é o terceiro colocado. Vai ser disputa aqui do segundo contra o terceiro colocado. Pode ser que o Barcelona tropece aí nesse jogo. Então vamos aí pra partida. Vamos lá pro jogo. A gente tá com o time todo defasado, né. Todo mundo ali improvisado praticamente ali na defesa. Vambora. Opa, esse aqui no Marcos Leonardo. Bom toque entre os zagueiros aqui é no Rodrigo. Bora, Rodrigo. É pra botar na velocidade e já invade a área ali. O Rodrigo vai tentar o chute. Mandou pra fora. Nem pra conseguir, pelo menos ali o escanteio. O Rodrigo conseguiu, mano. Escanteio para a equipe do PSG. Olha o Saka. Vai pintar o levantamento pra área. Boa, Gabriel Magalhães. Vambora. Partir aqui no contra-ataque. Nossa, drible da vaca. Vambora, Gabriel Magalhães. Lá vai ele. Pra pintar um golaço. Cara a cara com o Donnarumma. Só fazer. Bateu e é golaço. Ele que salvou a seleção brasileira no último jogo. Vai salvando novamente. Virando aí o zagueiro artilheiro. Passa aqui no Marcos Leonardo. Vai tentar ali clarear pro chute. Chutou em cima ali do zagueiro a batida. Pra boa defesa do Donnarumma. Marcos Leonardo acabou chutando a canela ali do zagueirão do PSG. Vamos lá. Cruzamento aqui de escanteio. Levantou ali do outro lado. Olha o Gabriel Magalhães. Não tem jeito. É o zagueiro o artilheiro. Dois gols pra ele na conta. Só hoje. Só nessa partida contra o PSG. Na outra partida também marcou aí um gol. Vambora aí pro segundo tempo. Dois a zero pra seleção brasileira. Mas não tá jogando bem não, hein. Pesado os dois a zero. Lá vem o Pepe. Lá vem o Pepe. Olha o Donnarumma. Saiu do gol. Tapa de cobertura. Ele é muito grande. Este... Pera bola ali o Pepe. Marcos Leonardo. Bom, passa aqui no Martinelli. Vai tentar ali o chute colocado. Martinelli. O Martinelli tá horroroso finalizando, mano. Que que é isso? Tá lesionado. Passa aqui no Gabriel Jesus. Bom, toque pro Rafinha. Vambora, Rafinha. Pra cima da marcação, Rafinha. Pra cima da marcação, Rafinha. Tocou pro Vini. É mais um gol dele. Vai querer buscar a titularidade novamente. Segunda partida dele marcando gol consecutiva. Toquei aqui pro Rafinha. Levantou pro Vini. Vini de cabeça mandou pra fora. Quase, quase pinta ali mais um gol do Vini Júnior. Com mais uma assistência do Rafinha também, né? Passa ali no Danilo Pereira. Militão. Falhou, Militão. Mas a bola fica ali nas mãos do goleiro Alisson. Vamos puxar aqui o contra-ataque. Pode ser o último lance da partida. Levantamento aqui no Gabriel Jesus. Já domina essa bola. David Neres. Gabriel Jesus novamente aqui pro Rafinha. Rafinha vai jogar essa bola pra dentro da área. Olha o Vini de novo! Aparecendo como elemento surpresa novamente. Gente! Praticamente o replay aí do primeiro gol do Vini Júnior. Vai terminar aí a partida. 4 a 0 pra cima do PSG. Então tá aí mais uma vitória. Vamos agora ver se a equipe ali do Barcelona tropeçou, rapaziada. Pra gente já comemorar o título, né? E novamente, pela segunda vez consecutiva, aqui o Gabriel Magalhães foi eleito o homem da partida. É, só tivemos gol de Vini Júnior e Gabriel Magalhães hoje. É, rapaziada! O Barcelona ganhou do Vila Real, cara! Que isso, mano! O Barcelona acabou com a nossa festa. A gente... Nossa! Meteram 4 a 0 também aqui no Vila Real. Pô, a gente já queria comemorar logo aqui o título, né? Mas o Barcelona não deixou. Vai ficar pra próxima partida aqui contra a equipe do Western. A gente precisa somente de um empate pra já comemorar aqui o título da divisão lendária, rapaziada. A artilharia aqui da competição tá aqui com o Neymar com 12 gols. O Neymar já se aposentou da seleção brasileira. E temos aqui também o Vinícius Júnior com 6 gols aqui disputando a artilharia. Mas acho muito difícil dele conseguir ser o artilheiro aqui da competição. Afinal, faltam apenas 4 jogos pra tá terminando aqui a divisão lendária. Na verdade, acho que são 3 jogos, né? Deixa eu ver aqui... Sim, são 3 jogos que faltam. E ele precisa fazer 6 gols... 6 não, 7! 7 gols em 3 jogos pra conseguir ser o artilheiro isolado da divisão lendária aqui. Acho muito difícil disso acontecer. Bom, vamos dar uma olhada aqui na janela de transferências. Ver se tem algum jogador brasileiro pra gente tá convocando. É, não tem, rapaziada. Não tem nenhum jogador brasileiro aqui pra gente tá convocando. A primeira classe aqui também não tem nenhum jogador brasileiro, né? Menos mal, mas... Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.